Nessa aula, vamos aprender como gerar uma matriz TF e DF a partir de um conjunto de documentos. A gente vai considerar documentos, nessa aula, como cada sentença. A gente vai ter um conjunto de sentenças, um conjunto de frases, e a gente vai considerar que cada frase seja um documento. Para desenvolver o nosso código, a gente vai utilizar o Google Collab. Para acessar o Google Collab, você vai utilizar essa URL, collab.research.google.com Então, você vai cair em uma página como essa aqui. Você vem aqui em novo notebook, então ele vai carregar essa página com um novo notebook pronto para você digitar o seu código. Ok, pessoal? Então, para a gente começar, para a gente criar a nossa matriz TF e DF usando o SiteLine, a gente vai usar o SiteLine para isso. A gente precisa importar uma classe específica do SiteLine, que é a TF e DF Victorizer. Essa classe vai converter o nosso conjunto de frases em texto bruto, vai converter em uma matriz TF e DF de Features, que é uma matriz TF e DF onde cada índice, cada elemento dessa matriz corresponde a uma palavra do nosso conjunto de frases. Então, vamos lá. Vamos ver como é que isso funciona na prática. Vamos importar essa classe. Ó, TF e DF Victorizer. Então, essa classe aqui vai pegar o conjunto de frases que a gente vai ter. A gente vai pegar essas frases e colocar numa lista, numa lista normal. Então, essa lista a gente vai passar para essa classe e essa classe vai calcular o TF e DF de cada palavra contendo em cada frase dessa lista. Então, vamos inventar aqui alguns textos. Por exemplo, o ladrão foi visto roubando um banco. A outra frase. Depois de roubar o banco, o ladrão saiu correndo. O ladrão foi visto descansando no banco da praça. Perceba que eu estou repetindo alguns termos ao longo dos documentos. Vamos trabalhar só com esses três documentos. Lembre-se que nesse exemplo, nesse código, cada frase, cada sentença é tratada como um documento. A gente vai escolher aqui frases pequenas apenas para exemplificar. Então, percebam que nos nossos três documentos, duas palavras estão aparecendo mais do que as outras palavras. Veja que a palavra ladrão, por exemplo, aparece nos três documentos, nas três frases. Também, a palavra banco aparece nas três frases. Certo? Então, se eu passar, se eu extrair features de outra forma, essas features de outra forma e passar para um algoritmo de machine learning, não vai dar certo. A gente vai ter um modelo ruim, porque ele vai dar mais importância para essas duas palavras que aparecem mais. Então, a gente, para isso, vai utilizar o TFDF, essa classe aqui, TFDF Victorizing Class, para extrair essas features e usar aquela metodologia que vocês viram na aula passada, que é para equilibrar a importância das palavras. Então, ou seja, essas palavras que estão aparecendo mais, elas vão acabar recebendo valores de frequência menores do que as outras palavras que estão aparecendo mais raramente. Então, vamos ver como é que isso vai funcionar. Eu dou aqui um Shift Enter e vou vetorizar, extrair essas features, vetorizar esse texto. Então, eu vou fazer assim, o Vectorizer, vamos instanciar aqui. Então, a gente vai ajustar, certo, os nossos dados na função, aquela função que vocês viram na última aula. Então, como eu disse para vocês, o que a gente passa aqui, o que essa classe recebe é, na verdade, uma lista. Então, a gente vai passar essa lista aqui para a instância, para o método fit da nossa classe. E ele já vai calcular, fazer o cálculo que a gente precisa fazer, obter o TFDF de cada uma dessas palavras aqui. Se você inspecionar o vocabulário que a gente, se a gente inspecionar o vocabulário que conseguimos obter com isso, o que vai aparecer para a gente? Ele vai retornar um dicionário, certo, onde cada item desse dicionário, cada item é a sua palavra e a sua posição específica na matriz TFDF. Por exemplo, a posição da palavra banco, ela aparece como o primeiro item, o primeiro índice na matriz TFDF. Se a gente for inspecionar a nossa matriz, a gente faz assim, Vectorizer, Vectorizer IDF. Então, assim, veja bem, comparando o vocabulário com a matriz TFDF, você vê que, por exemplo, a primeira palavra é banco, certo? Aí você tem aqui a palavra ladrão aparecendo na posição 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ou seja, você de cara logo percebe que o algoritmo atribuiu importâncias menores para as duas palavras que mais aparecem nos documentos. A palavra banco e a palavra ladrão. Veja que elas obteram TFDF menor do que todas as outras. Ladrão recebeu 1, banco recebeu 1, equilibrando o jogo, né? Então, acaba que o algoritmo deu mais oportunidade para outras palavras que apareceram menos. e a gente tem aí uma matriz que, se a gente for passar essa matriz para um classificador, a gente vai obter um modelo bem mais realista e menos enviesado, ok? Na próxima aula, vamos aprender como utilizar essa classe TFDF Vectorizer para extrair features de um conjunto de textos de notícias e construir um classificador de notícias usando também o SiteToLearn. Então, nos vemos na próxima aula. Tchau. 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 Tchau.